Restaurante com prato feito a um real. Esse é o pedido do deputado Amarildo Cruz, do PT, ao governador Reinaldo Zambuja. Segundo o parlamentar, esse modelo de estabelecimento existiu no Estado no início dos anos 2000 e é uma importante ferramenta de enfrentamento à insegurança alimentar. Nós tivemos, senhor presidente, em 2002, 2003, uma experiência muito bem sucedida aqui no nosso Estado. Na verdade, foi implantada aqui na nossa capital, de um restaurante popular que foi construído, na época, pelo governo popular, no bairro Dom Antônio Barbosa, aqui em Campo Grande. Naquela oportunidade, eram servidas refeições ao preço de um real, naquela época, e você tinha fila naquele restaurante. Era um lugar agradável, um lugar climatizado. Atendia pessoas carentes daquela região, de toda aquela região, que viam ali uma forma de aliviar a sua fome, uma forma de ter a proteção, a segurança alimentar. E eram ali famílias que se valiam daquele espaço para matar a maior de todas as necessidades que o ser humano tem. Então, essa sugestão, senhor presidente, é para que a gente possa, de imediato, dar uma resposta para essas pessoas que estão nessa situação de penúria. Seria interessante que nós pudéssemos ter essa iniciativa, não só aqui em Campo Grande, nos outros municípios, ou pelo menos nos principais municípios do Mato Grosso do Sul, onde os dados da fome são alarmantes, são assustadores. O presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correia, apoiou a reivindicação do deputado, e disse que vai conversar com o governo sobre possíveis ações nesse sentido. É importante, deputado Amaril, que a gente fizesse pela Casa, e já que é uma solicitação sua, a V. Exª organizava, por ordem daqui da nossa presidência, de coletar as assinaturas. Acho que é um momento muito importante que a gente precisa dar uma resposta assim. Pode contar com o meu apoio. Eu gostaria muito de me solidarizar com a V. Exª, e é do deputado Paulo importante que todos nós, os 24 deputados, fôssemos aí signatários dessa sua indicação, para que a gente tenha aqui na nossa cidade e no Estado, realmente, esse atendimento àqueles que mais precisam. Apenas esse a parte, deputado. E eu espero um dia que nós tenhamos realmente uma cidade onde todos tenham as mesmas oportunidades. Esse é o sonho de cada um de nós. Mas eu tenho certeza que os 24 deputados pensam dessa forma.